Onde foi que eu errei, Tuquinha? Queria minha filha com tanto amor. Nunca deixei faltar nada pra ela. Nunca... Ai, Dionísio, Dionísio, meu amigo, meu amigo, você sabe que você não tem culpa de nada? Ela alimentou o ódio no coração do meu neto. Manipulou. Traiu, mentiu. Todo mundo me avisando. E que foi que eu fiz pra evitar? Nada. Ai, Dionísio, você sabe muito bem que a Vilma, ela mudou muito nesses anos todos. Bom, a verdade é que ela sempre teve um temperamento forte. Agora, essa ambição desmedida, pelo amor de Deus, Dionísio, a sua filha tem feito coisas horríveis. Eu não sei o que fazer, Tuquinha. Mas eu não quero cometer o mesmo erro do Walter. Eu não quero ficar seco porque a Vilma é. Peraí, Dionísio. Você está admitindo a possibilidade da Vilma ser incendiária? Ela está doente. E é muito duro pra um pai admitir isso. Mas pode ser que seja ela, sim. Ai, meu amigo, eu sei que é muito difícil. Não é fácil. Mas olha, Dionísio, você não tem culpa de nada. Vem! Mas é claro, Roberto, claro. Não, e depois eu, eu e a Carolina, nós estamos absolutamente tranquilos com você à frente da fábrica. Claro. Ah, claro, isso também a gente pode discutir numa próxima reunião. Claro, a gente coloca isso em pauta, claro. Agora, a única coisa é que, por favor, você mantenha a ódio de impedir a entrada da Vilma na fábrica a qualquer custo. Aham. Pois é, eu fiquei sabendo. Que loucura. O Miguel surpreendeu a gente mesmo, hein? Aham. Não, claro, claro. Evidente, tudo bem, querido, tudo bem. Tudo bem, claro. Vai trabalhar, então, vai. Obrigada, querido. Um beijo pra você também, Roberto. Tchau. Calma. O que foi? Dona Bete. O que é? Tomás está na porta pedindo permissão pra entrar. E aí? O que eu faço? Manda entrar, criatura. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tomás. Entra aí. Entra, Tomás. Valete. Desculpa. Desculpa por tudo que eu te fiz. Eu sinto imensamente por você. Eu sei do carinho, do amor, da admiração que você tinha pelo seu pai. Eu odiei o Walter, enganei a Carolina, mas eu fiz tudo isso pra vingar a morte do meu pai. Na verdade, eu sei que eu fui muito injusto com o Walter, Arlet. Walter. Ah, o meu Walter. Sempre gostou de você, Tomás. Como quem gosta de um filho. E ele sempre, no fundo, no fundo, se sentia culpado pela morte do teu pai. E olha que o João nunca foi acusado injustamente, o teu pai realmente deu um grande desfalque na fábrica. E o Walter acha que o teu pai infartou porque não aguentou o peso da acusação. Arlet, eu não sei de mais nada. Eu não sei se meu pai realmente roubou essa fábrica ou não. O que eu sei é que ele não morreu por causa disso e é por isso que eu tô aqui. Eu sei também que a tua mãe foi muito cruel com você, não é? Olha, Arlet, se eu pudesse voltar ao tempo, eu... Realmente o Walter ajudou muito a gente. Verdade. Ele tinha muito orgulho de você. O sonho do meu marido é que você se casasse com a nossa filha. Por isso, Tomás, ele te deixou 5% da fábrica. Eu não mereço nada disso. Ah, merece. Ah, merece mesmo. Apesar de você ter feito coisas horríveis, não é, Tomás? Você fingiu amar a minha filha. Você queria se casar com ela, se casar com as fábricas. Nós te recebemos aqui nessa casa como quem recebe um filho. E você fingiu. Fingiu amizade? Você fingiu dedicação? Fingiu afeto? Eu sei disso, Tomás. Você tentou destruir a nossa família, Tomás. Arlet, pelo amor de Deus, perdão. Perdão, perdão, me desculpa, por favor. Eu tô aqui te pedindo. Agora eu também sei o que te motivou, Tomás. Foi o amor. O amor de um filho revoltado pela morte do pai, não é? Você não agiu por ambição, por ganância, mas por amor. Por isso eu te perdoo. Boa, Média. Obrigado, amor. Eu ainda não terminei. Eu ainda não te falei porque eu acho que você merece os 5% que o meu marido te deixou. Por que você acha isso? Porque esses 5% vão te ajudar a me ajudar a expulsar a tua mãe da fábrica. Como? Peça comigo. Eu e a Carolina temos a maior parte das ações dessa fábrica, não temos? Se alguma coisa acontecer comigo, se eu morrer, por exemplo, a Carolina herta tudo. E é aí que eu tenho medo da tua mãe entrar na história e fazer alguma coisa contra a minha filha, entendeu? Arlet, o que você acha que minha mãe poderia fazer mais do que ela já fez? Da tua mãe, da tua mãe a gente pode esperar qualquer coisa, Tomás. Agora, se você tiver um pedacinho dessa fábrica, mesmo que eu morra, que a minha filha herde tudo, você vai ter um poder nas mãos. Mesmo que esse poder seja pequenininho, a Vilma vai precisar de você. E é com esse poder, mesmo que pequeno, você vai poder ajudar a defender a minha filha da tua mãe, da Vilma, você entendeu? Você tem medo dela te matar, Média? Medo. Qualquer pessoa que esteja no caminho da Vilma, corre esse risco. Por isso que eu te peço, por favor, aceite essas ações. E eu te peço, pelo amor de Deus, defenda, defenda a minha filha da tua mãe. Arlet, eu te prometo, eu te juro, eu te dou a minha palavra que eu vou cuidar da Carolina. Obrigada, Tomás, muito obrigada. Eu aceito a tua palavra. E eu aceito o teu pedido de desculpas, meu filho. Obrigada. Se pra mim é difícil acreditar que meu pai morreu porque pegou minha mãe na cama com o Miguel, imagina pro meu avô, né? Pelo menos a verdade veio à tona, Guga. A vida é assim mesmo, cara. Às vezes a gente nem sabe de onde vem um trampo, né? Desculpa, gente. Eu vim mais rápido que pude. Meu pai tava no meu pé. E aí, Guga, você tá legal? A Vivi me contou o que aconteceu. Não, Sinti, eu não tô nada legal. Mas pode contar com a gente, tá? Obrigado. Logo, o Miguel, né? Ele sempre foi tão legal. Nunca pensei que ele fosse um assassino. Não é assim também, Rafa. O Miguel não matou sangue frio. Ele e o pai do Guga tiveram uma briga. O João caiu, bateu a cabeça e morreu. Igual aconteceu com o seu irmão, com o pai da Manu, né? Ele escondeu isso de mim. Ele se fez de meu amigo. Ai, Guga, ele errou. Mas eu acho que o Miguel gosta mesmo de você. Também acho. Aí, cara, na moral, foi a Vilma que bagunçou geral, fosse ficando atestado de óbito e dizendo que o seu pai tinha morrido de desgosto, né? Ó, eu sei que é uma barra, viu, Guga? Deve tá ganhando pra caramba, mas ó, vai passar. Só queria sumir, Sinti. Ô, Guga, se afasta um pouco, cara. Fica uns tempos com o seu tio lá na pensão. Demorou, eu não posso. Eu não posso deixar meu avô sozinho. A Beatriz deve sair de casa. O Tomás já saiu. Não dá. Coitado do seu Dionísio. Ó, mas não vai desistir do acampamento, viu? Vai te fazer bem, Guga. Sinti, sinceramente, eu acho que eu não vou mais. Não, Guga, vai sim. Vai ser bom pra você. E aí, quando é que a gente vai? Rafa, melhor você tirar do seu cavalinho da chuva. O Pedro não vai deixar você ir. Meu pai falou que eu só vou se for com adulto. Que droga, por que a gente sempre fica de fora, hein? Ah, então tá decidido. Vamos acampar, né? É isso aí, Guga. Vamos acampar, moleque. Coré. Tá bom, vamos acampar.